E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu tô fazendo uma revisão Nessa minha abelha já que tá aí, olha Não sei se vocês podem ver Tá bem bonitinha, pessoal Elas não querem muito movimentado Porque é cedo Agora é oito e meia da manhã E elas ficam mais movimentadas assim Lá pras onze horas pra cima Eu só que tá quente mesmo E olha que da hora, pessoal Se dá pra vocês verem ela entrando e saindo Então não dá mais pra vir Porque esse cano é bem velho, pessoal É só trocar ele Aí só surgiu bastante Mas olha aí De manhã cedinha elas já estão aí, pessoal Movimentadas A abelha aí Fazer muita barulha lá Eu mexi nelas Olha o cano que saiu pra fora Faz que tá bem forte, pessoal Eu vou abrir aqui, pessoal Pra vocês verem como é que é esse cão Faz tempo que eu não abro elas É até difícil abrir com a mão A caixa chega a subir pra cima Vê se eu consigo abrir aqui com a mão, né Faz tempo, pessoal Que até é duro, olha só Olha o própolis dela Agarrando Olha Chega a subir pra cima A caixa não abre, olha Olha aí que lindo, pessoal Acabei de abrir aqui, olha Como vocês podem ver Olha só A tampa, como é que ficou Toda propolizada Por isso que eu adoro Olha só Nem se me aqui por baixo Dessas Essas cera que tem mel Ali também tem mel, olha Essa abelha nunca foi alimentada, pessoal Olha que tem um pouquinho de mel ali, tá vendo? E aqui é o ninho dela Olha que bonito, pessoal Essa já que tá aí Filé demais Aqui é tirar uma foto assim, ó Muito lindo, pessoal Olha, eu vou pegar uma faca ali Porque eu não trouxe nenhuma Pra mim abriu o disco aqui pra vocês verem, beleza? Aqui, pessoal Achei uma faca velha aqui em cima mesmo, olha Mas nem ponto ela que tem Mas serve Porque o lindo ela acha que tá aqui em cima Quer ver? Olha só Como eu falei com vocês Tá aqui em cima Eu posso ficar ouro nascente Essa é uma abelha forte, pessoal Olha só pra vocês verem Olha isso Quer pegar mais pra cá? Agora ela ficou brava Olha aí que linda, pessoal Essa abelha Fica em cima Forte já Olha aí A caixinha é bem grande Bem alta Eu acho que é 10 centímetros, pessoal E a cacá em cima Olha aí Tem um pouquinho de mel aqui no canto Olha que bonitinho, pessoal Meu Esse cão aqui quer ter mel e pólen também Eu já abri pra ver Mas propolisou de novo Não vou abrir de novo, não Mas olha aí, pessoal O disco nascente Como vocês podem ver Olha só É um disco mais Mais amarelado Mais claro E como é um disco novo, pessoal Ele é mais marrom E olha aí que bonito, pessoal Vou pegar de longe pra vocês verem Bastante abelha voando aqui em volta Não sei se vai dar pra vocês verem Mas olha aí que lindo Olha aí Olha aí E pessoal, aqui tá muito cedo Minha região Não tem flor nenhuma Eu vou ter que levar essas pra rosto Senão não vai acabar passando fome Pra cima não tem nada Pra se comer Não sei como é que é um alimento Pra ela ainda Mas mandar sair Vou ter alimentar depois Porque o que eu queria dividir Aí se eu não alimentar Eu vou conseguir dividir as não, pessoal Porque eu não gosto Porque eu não gosto Que a dividir na B, não Porque quando a gente fica É, ó Vi, desculpa Eu não gosto Ficar alimentando a B, não, pessoal E quando a gente alimenta elas Aí não tem como ficar com a linha e mel, não E mistura o alimento com mel Essas coisas assim Aí você não sabe o que é mel O que é alimento Olha, eu vou fechar aqui, pessoal Que eu já incomodei elas demais Olha aí E vamos ver elas Entrando aqui agora Olha só Viu? Eu não entrando com pólen ali, pessoal Mas você deve se colar Muito pólen Olha lá, viu? É assim, pessoal Mas você deve se colar em pólen E chiquitard Elas colem em néctar Que é o meu Olha só Olha aí, viu? Mais uma entrando com pólen Olha Se eu já dar mais de longe Porque Essas que eu creio É que dá uma coisa que é muito perto Mas olha aí Ó Que bonito, pessoal Uma genética muito forte Essa abelha Olha aí Mais uma com pólen Olha aí Mas ele é essa Que é com uma alimentação fraca, pessoal Porque as mães Eles sem elas Não é muito Fica saindo Mas como vocês podem ver Que bastante Entrando com pólen ainda Essas que estão entrando sem pólen É porque eu mexi Que essa Eu fui voando pra cima Aí as que tem Entrando com pólen É as que tinha saído E olha aí Que lindo Olha só O canto que tem voando aqui Olha aí Olha Não sei se dá pra vocês verem Mas olha aí Aí mais uma Entrando com pólen As que abaixam bastante pólen Pessoal Aqui perto ainda Não sei como não Porque tem uma seca aqui Olha aí Mas conhece pessoal Um vídeo rapidinho Se você gostou Deixa aquele like aqui embaixo Que isso me ajuda bastante Beleza Porque eu saio no vídeo Todos os dias pessoal Conhecei Valeu Que a próxima É noite É noite